Na minha idade, eu pensei isto é um castro, era o meu primeiro castro. Eu fiquei no espetáculo e foi aí que eu comecei a perceber o que é que significa a palavra mestre. Eu acho que todos nós, na nossa vida, pessoalmente e profissionalmente, temos a liberdade de poder escolher os nossos mestres, de poder escolher os nossos caminhos. Então, isto que está aqui não é um manual de receitas de cozinha, nem um manual de como melhor representar, isso não existe, não é possível, não se ensina a me representar. A minha paixão é, acima de tudo, poder chegar a cada pessoa individualmente e poder tirar daquela pessoa coisas que nem ela estava à espera de conseguir tirar. E isso é o que está aqui. E o que está aqui é um livro transversal. Foi um livro que eu comecei a escrever, a desafio da editora e de edições metadas. É um livro que eu não estava à espera que tivesse três dimensões. Um livro que tem uma história, com princípio, meio e fim. Quem quiser pode ler só essa história. Um livro que quem quiser pode ler como manual, mas esse manual só está no índice. Eu fiz questão de pedir para não pôr o enunciado lá à frente de cada capítulo sobre o tema que se estava a tratar para não parecer manual. Agora vou ensinar sobre isto. Não. Portanto, só está no índice. E quem quiser subtilmente vai perceber que ao longo da história, se calhar...